Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. O agricultor tapense Enonito Vencato participou de uma reportagem do programa Terra Sul da TV Brasil sobre a agricultura familiar em Tapes. A reportagem será exibida na manhã desta terça-feira, 21 de abril, às 7 horas da manhã, na TV Brasil, canal 166 da Sky e na TV aberta no canal 7, a TVE. Essa reportagem é de âmbito nacional e mostra a diversificação da cultura do arroz.